As imagens cedidas pela polícia civil mostram Albani Almeida conversando com um dos clientes de uma joalheria até a chegada dos comparsas. Eles ganharam a confiança do dono, um libanês, que tinha um lote de diamantes e roubaram as pedras da casa dele. O prejuízo foi de 200 mil reais. Em dezembro do ano passado, João Gabriel Azevedo e outros dois comparsas abordaram uma mulher que saía de casa em um carro de luxo no setor sul. Eles renderam e entraram na casa dela com um carro. Ficaram 20 minutos e na saída levaram eletroeletrônicos, joias e ouro. Diferente da maioria dos criminosos, esses bandidos não escolhiam as vítimas por acaso. Iam antes, estudavam no lugar do roubo a rotina das vítimas, para só depois agir. Foram presos Albani Almeida, João Gabriel Azevedo e Guilherme Divino Costa. Outros dois comparsas morreram numa troca de tiros durante um roubo. Os três assaltantes detidos, juntos, têm mais de 30 passagens. Todos eles têm vasto histórico criminal, diversas passagens, inclusive roubo, furto, crimes contra o patrimônio. Somados, as passagens dele somam 36, o que assustou muito a polícia civil. Isso revela que eles, desde sempre, praticam roubo à residência como meio de vida. Agora, a polícia investiga quem estava comprando essas joias roubadas e acredita que tenham muito mais vítimas. A polícia civil agora vai continuar com as investigações, tanto para ver o receptador dessas joias, quanto para saber a pessoa que forneceu a informação privilegiada. Legenda Adriana Zanotto